O poder de Deus está nesse lugar Posso perceber Ele me tocar Eu posso ver pelos olhos da fé Os problemas que estavam de pé E os inimigos caídos ao chão A minha fé não é como as ondas do mar Eu creio em Deus e sei que Ele fará Porque o meu Deus é o Deus de provisão A porta que está fechada Ele abrirá Ele acalma a tempestade e Ele rasga o mar Nem muralhas nem gigantes podem te deter Porque o Deus do impossível está com você Ele vai na tua frente quebrando bilhões Esbaratando exércitos e batalhões Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus do já E um milagre em tua vida hoje Ele fará Receba o milagre, receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Receba o milagre, receba a vitória agora Deus está operando em teu ser O poder de Deus está neste lugar Posso perceber Ele me tocar Eu posso ver pelos olhos da fé Os problemas que estavam de pé E os inimigos caídos ao chão A minha fé não é como as ondas do mar Eu creio em Deus e sei que Ele fará Porque o meu Deus é o Deus de provisão A porta que está fechada Ele abrirá Ele acalma a tempestade e Ele rasga o mar Nem muralhas nem gigantes podem te deter Porque o Deus do impossível está com você Ele vai na tua frente, Ele vai na tua frente Quebrando milhões, esbaratando exércitos e batalhões Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus do já E um milagre em tua vida hoje Ele fará Receba o milagre, receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Receba o milagre, receba a vitória agora Deus está operando em meu ser O poder de Deus está neste lugar Deus está no seu brilho the first time Miro em ge roman Deus está rezando Deus está amazing Deus está em ti